Os gols do futebol amador. Seja bem-vindo, o MG1 está só começando. Oradores de cidades do interior e também da capital mineira registraram ontem um fenômeno no céu. Uma espécie de bola de fogo que foi registrada por muita gente. Esse vídeo foi enviado por um telespectador do MG1, o cineasta Lauro Miguel, que registrou o fenômeno na cidade de Cláudio. Eu sou diretor e estou produzindo o documentário Serra do Orufala, que fala exatamente desses mistérios que acontecem aqui no céu de Cláudio. Mas desde o início da produção do filme, eu tenho dedicado mais tempo a observar o céu. E eu vi uma bola de luz que clareou bastante o céu quando eu saí do carro. E aí eu vi que era um meteorito que estava seguindo o percurso, mas me chamou atenção que ele não apagava. Ele seguia em alta velocidade com a luz muito intensa. Uma luz branca e a cauda vermelha. Tanto que deu tempo de analisar, tirar o celular do bolso e ainda registrar esse finalzinho aí, em que ele vai mudando de cor para verde e começa a despedaçar ali os pedacinhos na cor amarela. Mas foi um presente, uma emoção fantástica, indescritível. Eu nunca vou esquecer esse momento. No Alto Paranaíba, o objeto foi visto em várias cidades. Moradores de Araxá registraram o momento. De longe, parecia uma bola de fogo. Nesse vídeo encaminhado, é possível ver uma explosão quando o objeto já estava bem baixo. Nós pedimos o astrofísico Marcos Amarante para nos ajudar a explicar. Até o momento que se sabe que se trata de um meteoro, que inclusive sofreu um processo de fragmentação ao interagir com a atmosfera do nosso planeta. Essa luz emitida por esse corpo celeste foi devido à interação dele com as partículas que compõem a nossa atmosfera. Toda vez que nós avistarmos um corpo interagindo, principalmente a luz que chama mais a nossa atenção, um corpo interagindo com a atmosfera do nosso planeta, nós devemos aguardar o posicionamento das agências especializadas, no caso aí, das agências especializadas em observação de meteoros, para que elas façam análise e consigam classificar esse objeto para nós. Se trata de um meteoro, se trata de um objeto pequeno, um meteorito, se trata de um lixo espacial, porque o nosso planeta é orbitado por uma quantidade surpreendente de lixo espacial, pode ser resto de lançamento de um estágio de um foguete, e a luz emitida por esse objeto ajuda aos pesquisadores a entender a composição química desse objeto, que está interagindo com a nossa atmosfera. O que você sabe é que chamou a atenção, muita gente ainda conseguiu registrar, filmar, eu fiquei sentida de não ter visto, vou começar a observar mais o céu, porque pelas imagens parece ter sido muito bonito mesmo. E um homem de 32 anos...